É claro que eu sei porque você tá louco pra conseguir todas as latas em Stellar Blade. É claro que é pelos upgrades e também pelo troféu, obviamente. Então não pule esse começo porque eu tenho dicas valiosas que vai facilitar isso pra você e também eu preciso explicar como que eu pensei nesse vídeo aqui de uma forma que ele consiga funcionar pra você e você realmente consiga todas as latinhas e consiga o upgrade que você tanto busca além do troféu. Então, antes de mais nada, meu nome é Max Viana, muito prazer, me segue nas redes sociais e é o seguinte, a primeira dica é, avança na história até você conseguir o pulo duplo, porque sem o pulo duplo você não vai conseguir pegar todas as latas. Então se preocupa com isso depois de conseguir o pulo duplo, vai pegando só as que tiver pelo seu caminho mesmo. A segunda dica é sobre esse vídeo, como que ele vai funcionar bem pra você. A ordem que as latas aparecem aqui no vídeo é exatamente a mesma ordem que elas aparecem dentro da geladeira. A 1, a 2, a 3, até a 49. Então aqui na descrição e no primeiro comentário fixado tem o tempo exato aqui do vídeo onde aparece cada lata com o número dela e o nome também. Então não tem como se perder, mas eu ainda consegui separar numa segunda aba por mapas. Por exemplo, se você tá buscando alguma em Eido 7, tá lá no deserto, também tá lá separadinho, com o tempo exato, todas as latas que tem naquele mapa, acredito que assim vai te ajudar. E se mesmo assim você ficar com alguma dúvida, deixa um comentário aqui, que eu vou tá dando uma atenção pra responder todo mundo, pra que você consiga também todas as latas e o upgrade que você quer aí no seu jogo e é claro o troféu, né? E por último, mas não menos importante, upa esta primeira coluna de habilidades do drone, porque essa última habilidade faz ele fazer um barulhinho e se mexer com uma luzinha quando estiver próximo de alguma lata. Isso com certeza vai te ajudar. É claro que não é nenhum milagre, não vai resolver o problema, mas com essa habilidade e esse vídeo aqui, com certeza você vai conseguir sem sofrer como eu sofri. Então faz o seguinte, retribui deixando o seu like, se inscrevendo no canal e se você puder me seguir lá no X, no Twitter, MaxVenaYT, mandar um salve lá, se esse vídeo te ajudar, eu vou ficar muito feliz. Mas agora que tá tudo explicadinho, boa caçada de lata pra você. Tchau, tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.